Pessoal, nesse vídeo eu compartilho com vocês aqui um site muito interessante para a gente poder reaproveitar dele na hora de criar ali, digamos que você vai criar uma capa para um vídeo seu do seu canal ou para uma rede social que você vai utilizar ou para outros projetos e você gostaria de usar algumas cores de fundo bem diferentes, onde você poderia mudar as formas dela com alguns cliques. Então vou compartilhar com vocês aqui um site que dá para a gente fazer isso e reaproveitar muito bem aí estes recursos. E o melhor de tudo é que é gratuito, beleza? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Abra aqui o seu navegador e descreva dessa forma que você está vendo aqui, tá? Passion Hack e dê um Enter. Vai aparecer aqui o site dele, irei deixar o link na descrição se você quiser, é só clicar e você já vai ser direcionado para o site. Dê um clique aqui e ele aparece desta forma. Você pode traduzir para português se você estiver utilizando o navegador Google Chrome, clique com o direito do mouse e traduzir aqui para português. E eu aconselho você clicar nestas opções aqui para você ter acesso ao recurso, porque aqui pode aparecer algumas propagandas no site, que eu já venho utilizando ele aqui. E pode ser que você se confunda e vá para outro lugar, tá? Então aparece aqui. Eu aconselho também você vir aqui e ler a licença. O recurso é gratuito, tá galera? Todos os termos aqui de licença podem ser utilizados aí. Então vamos lá. Voltando para a tela inicial, nesta opção, aparecem essas formas aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a primeira. E aqui você achar interessante, você clica. Digamos, vou clicar nesta aqui. Você viu que já tinha aparecendo ali, ó, propagandas. Aqui é só para eu poder mostrar para vocês. Tem algumas opções de cores aqui que você pode escolher. Digamos essa aqui, ó. Você clica, a página vai atualizar. E já mudou aqui a cor e a forma. Eu vou escolher esse outro aqui, ó. E tem outras opções de cores dele aqui. Só cliquei naquele primeiro. Observe que mudou também aqui. Qualquer coisa você pode clicar aqui. Aqui você vai preparar a dimensão. Digamos, ao clicar aqui para você ver as dimensões, tem essa aqui, ó. Horizontal são essas formas aqui. E na vertical são essas aqui. Certo? Digamos, tanto na horizontal que você escolher. Se você quiser uma dimensão que você deseja que seja criado, você pode vir na opção de vertical aqui, escolher um estilo. E você vai aqui e coloca a sua dimensão. No meu caso aqui na vertical, na horizontal, 16 por 9, está este aqui. Eu vou colocar aqui, ó. 1.280. 1.280. 1.280 por 720. Mas o que que acontece? Ele ficou dessa forma, está ok. Então, 1.280 por 720 é o que eu quero, que é o ideal aí para o YouTube. E aí você vai trabalhar aqui as formas, ó. Se você quiser traduzir, clique com o direito do mouse e traduzir para o português. Aqui tem espessura do traço. Você pode aumentar aqui a espessura. Ver que mudou aqui a espessura. E você vai trabalhar da forma que você quiser aqui, tá? Você tem aqui as opções de escolher. Tem outras opções aqui. E aqui tem a opção de salvar esse formato, o PNG também, JPEG. Tá bom? Como também tem aqui a opção de desenho. Ele vai dar uma dica para desenho aqui, se você quiser aprender a desenhar. Vai aparecer aqui as imagens e você vai escolher uma delas. Digamos que eu achei interessante esse daqui, ó. Eu clico sobre ele. Ele vai só apenas fazer uma demonstração. Vai aparecer aqui o desenho. E mais aqui embaixo vai aparecer os traços, como foi criado. E você vê aqui, ó. Desce mais um pouco abaixo. Está aqui o segundo traço. E assim vai te orientando como fazer esse desenho. Até chegar no final, que vai mostrar a forma final, mas ele mostrou todo o processo, como foi feito o passo a passo. Então, isso aqui, se você quiser aprender, está aí. Tem a opção de fundos aqui, que ao clicar também, tá? Você vai escolher a forma aqui. Também as dimensões, como eu já mostrei, ó. Nesse caso, esse padrão aqui. Tem a forma de onda. Tem a forma de pico. Ele já mudou. Tem essa daqui de... Desta forma aqui. Entre outros. Se terminar, é só você escolher aqui o formato para baixar. Agora, o que eu acho mais interessante é esse aqui, ó. A opção de gradiente aqui, ao clicar. É o que eu acho mais interessante, que eu sempre preciso aí. Eu uso nas capas dos meus vídeos. Bom, galera. Aqui é o seguinte. Desse lado aqui, vai ter a opção de galeria. Deixa eu traduzir novamente. Pronto. Liguei com o direito do mouse e traduzi. Está aqui galeria selecionado. E tem essas opções de gradiente aqui, ó. De cores variadas. Você pode fazer alteração. O primeiro que aparece para a gente é esse daqui. Mas tem outros aqui que você pode escolher qualquer um deles. Tá certo? E cada cor dessa daqui pode ser alterada, que eu vou já mostrar para vocês aqui. Aqui tem a opção de salvo. Esse aqui é para quem tem uma conta. Te dá a liberdade de salvar aqui os seus trabalhos, tá? No meu caso, eu utilizo ela sem conta nenhuma, gratuita. Até o momento, tem sido útil aqui para mim. Bom, então vai ter aqui as cores aqui. Você vai escolher qual delas. Então, são bastante variadas aqui, ó. E aí você vai ver qual que é mais interessante para o projeto que você vai usar. Eu vou pegar essa bem aqui, só para a gente dar uma olhada nessa benda aqui. Eu cliquei e aguardo um momento. Se não responder, você vai e clique novamente na que você pretende. Tá, galera? Bom, aqui é o seguinte. Deixa eu clicar com o direito do mouse e traduzir novamente para português. Vamos lá. Não está respondendo. Às vezes o site buga mesmo isso aqui. Bom, aqui é o seguinte. Aqui vai aparecer as cores que você tem nesse seu trabalho que você criou aqui dos gradientes. E aí você vai escolher qual delas você pretende alterar. Observe que tem esses aqui mais escuro e tem esses outros aqui com tom mais lilás, roxo, né? Então, você vai escolher deles. Eu vou escolher esse aqui, que provavelmente é esse bem daqui, ó. E eu quero mudar, digamos, com essa cor. Você vem e observa que ele já ficou com uma outra cor. E aí você pode escolher a cor que você quiser para ele. Eu vou deixar esse aqui mesmo, que eu acho bem interessante. Aqui nesse pontinho branco, você pode passar o cursor do seu mouse. Observe que tem um x. Você pode clicar e arrastar para onde você quer e ele vai mudar conforme a tonalidade que está aqui para onde você está arrastando. Eu vou deixar essa bem aqui mesmo. Dou um clique aqui fora. Aqui é só uma opção de pontos. Observe que em dois aqui, ó. Ele tem várias malhas aqui, ó. Vários pontos da malha. Que você pode fazer o seguinte. Eu vou pegar esse ponto aqui e vou puxar para cá. Observe que a cor vai junto, ó. Se eu diminuir mais, ela vem também mais, ó. Diminuindo. E aí se você quiser mais pontos, mais malha, você clica aqui, ó. Ele já selecionou outros pontos. Aí você vai trabalhando aí. Eu vou deixar nesses dois aqui mesmo. E observe que minha cor mudou toda aqui, ó. Você pode deixar aqui no padrão e simplesmente fazer umas alterações rápidas aqui. Deixa eu voltar para o padrão aqui de novo. Que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se respondeu ou não. Deixa eu clicar novamente. Pronto. Eu vou deixar ele desse jeito aqui. Se eu quiser puxar, tá? Dois selecionados aqui, ó. Eu puxo. E posso fazer uma alteração básica se eu precisar. Onde eu deixar ele fica. Eu vou deixar mais ou menos dessa forma mesmo. Puxar esse aqui um pouquinho mais assim. Deixar um pouco mais suavizado bem aqui. Esse aqui eu vou dar uma puxadinha um pouco mais para cá. E puxar esse aqui um pouco mais assim também. E aqui também. Fazer mais ou menos isso aqui. E aqui você tem as dimensões. Você pode customizar. Ao clicar aqui, ó. Te dá a possibilidade de você escolher Uma dessas dimensões aqui para o Facebook. Aqui para o Instagram. Uma dessas dimensões. Twitter. Uma dessas dimensões. Uma dessas dimensões. Ou se você quiser personalizar da forma que você quiser. Você vai colocar aqui a dimensão. E clicar aqui para criar. E aí ele vai criar o formato que você pretende aqui. Então eu vou deixar desta forma. Agora, para baixar, você pode vir aqui em Sport Download. Está aqui no formato PNG. Está certo? Vou baixar aqui na área de trabalho. E já baixou aqui a imagem. Deixa eu mostrar aqui na pasta. Ou, simplesmente, eu posso fazer o seguinte. Observe essa capa aqui, ó. Ela está desta forma aqui. Eu posso, simplesmente, vir aqui sobre esta imagem que eu já trabalhei aqui. Botei da forma que eu quis. Clico com o direito do mouse sobre ela. Deixa eu fechar bem aqui. Pronto. Clico com o direito do mouse sobre ela e copiar a imagem. Venho diretamente aqui no Canva que eu utilizo. Dou um Ctrl V. Ou, simplesmente, clico com o direito do mouse e colar aqui. Ele vai aparecer. Eu vou e proporciono aqui o tamanho do meu projeto aqui, ó. Vou colocar ele aqui para trás. Clico com o direito do mouse e colocar aqui e enviar para trás. Foi demais. Deixa eu clicar aqui. Vim um pouco para frente. E observe que já mudou aqui a aparência. Simplesmente, se clica para frente. Eu posso vir aqui e botar um pouco mais para frente aí. Vai mudando aqui. Deixa eu ver aqui um pouco mais. E observe que se eu quiser deixar desta forma aqui, eu posso deixar. Eu posso clicar aqui na imagem e vir aqui e dar uma suavizada a mais, ó. Ou eu posso deixar total transparente. Mas eu posso dar uma suavizada aqui. Mais ou menos isso daqui, se eu quiser. Ou, simplesmente, esses elementos aqui eu posso clicar sobre eles também e excluir. Tá? Mas eu vou deixar eles aí. E observe como é que ficou. Eu posso vir aqui nessa opção. Vim aqui em ver tudo. E eu posso dar uma trabalhada aqui também na sombra. Posso dar uma trabalhada nessa imagem aqui, ó. Deixa eu ver aqui outra aqui que eu posso trabalhar o desfoque. Se eu quiser fazer um desfoque nela, eu posso desfocar. Tá? Então, isso aí vai depender muito da forma que eu vou trabalhar aqui. Na saturação, se eu quiser, eu posso dar uma trabalhada nela também. E depois, vai ficar um projeto bem bacana para você aí, usando essas imagens gradientes de fundo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o link do site está na descrição. Se você quiser, é só você clicar. Você vai ser direcionado para o site ou descrever da forma que eu mostrei para você. Tá? Você vai ter acesso direto aí ao site. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostou, inscreva-se no canal. Clique sobre o sininho e sobre o sininho clique na opção todas. para que assim você receba mais postagens aqui do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.